Olá, amigos! Vamos mostrar para você hoje mais um Canta Santa Bárbara, no dia 28 de setembro de 1997. Esse programa foi uma homenagem ao Cindo da Rocha, ao saudoso Zinhão, como era popularmente conhecido. O Zinhão é uma pessoa que marcou muita época aqui na cidade, na cultura de Santa Bárbara, foi diretor social por muito tempo na União Barbarense, depois virou presidente da União Barbarense, diretor da Federação Paulista e sempre fazia os bairros, os eventos da União Barbarense. Então, quem frequentava a União Barbarense sabia bem o que era Zinhão, o Cindo da Rocha. Então, acompanhem com a gente esse programa que foi mostrado, foi apresentado ao vivo no auditório da Etinha Daione, do Canta Santa Bárbara, no dia 28 de setembro de 1997. Aquele velho que o povo tanto começa, que já passou do seu tempo, aí não perdeu o seu nome. Aparia, a unha, a paz, e no seu lugar, 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 a paz, e no seu lugar. Aparia, a paz, e no seu lugar, 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 o 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 E dormindo cheio de gordo Tava estolado na caneta do pescoço Quando cheio de caroço E a velha teve gordo Jesus sozinho, Deus e Maricarela O peito de poeta Tava ferido na luz Ela costava ele e saia A cruzada do velho Por que cago hoje eu não tô no colôs A roupa da roupa é um burrito A roupa era um choco De igual tipo de dedo A roupa era um burrito Usando a bandeira no chão O meu antigo tipo Oh, traga-me de vergonha O peito de poeta O peito de poeta Quando veio pra cidade A velha tem a planta Deixe-me ser papai com o meu sabor Deixe a caída somou Minha velha é o seu galão Sou valenado com a tocha E o meu antigo Ei, veste a minha perfeita Para me deixar a casaia Veio o peito de poeta E eu não vivo pra semente Mas quero correr Com o peito de cima De uma roupa de desalha A roupa era um burrito Dança a bandeira no chão O que é igual tipo de dedo A roupa era um burrito Dança a bandeira no chão O que é igual tipo de dedo A roupa era um burrito Dança a bandeira no chão Bom dia Santa Marta Oeste Mais uma vez Bom dia A toda a região Péria Paulista É com muito carinho Que estamos chegando Mais uma vez Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Boa tarde Vamos saber um pouquinho da vida deste amigo de Santa Maria do Oeste, Alcino Rocha Sinhal. Com vocês, Júlio. O nosso homenageado de hoje é o senhor Alcino da Rocha. Nascido em 7 de junho de 1932 e natural de Santa Maria do Oeste. Trabalhando como operador mecânico nas indústrias fome e atualmente é vice-presidente do patrimônio da moderação paulista de futebol. Revisou compras organizando as festas de folclore de Curulú de Vira-Seitá na década de 5h60, juntamente com o saudoso presidente João Chiari e o também saudoso diretor Julio Serra. Essas festas eram realizadas em clubes da cidade para arrecadar fundo a entidades filantrópicas, como por exemplo a construção da igreja parecida. Recebeu homenagens da Câmara Municipal, Dona Margarida em 1996, título de honorífico ou sócio-perimérico. União Agrícola Margarida em 1980, diploma de pedido de prata da Associação Comercial em julho de 1989, também recebeu em março de 1977 o troféu com aumento da Porta Anunia da Ação Cultural da Prefeitura Municipal de Vira-Seitá. Desde 1951 está envolvido diretamente e indiretamente União Margarida, foi também presidente da União Aparecida e diretor do Bambu, que tinha o campo do antigo pasto do senhor José Rodrigues, que hoje é o local onde está a Secretaria de Cultura, a Desportes e também o Centro-Médio. Foi diretor social da União por 10 anos, durante 2 anos como vice-presidente, e mais 4 anos como presidente. Hoje é concedido vitalíssimo. Atualmente é convidado pelo diretor social da União Barbarense, Paulo Sérgio Lugo, para coordenar bairros da Velha Quarta e os bairros dos saluzistas, que acontecem às sextas-feiras. Fez parte da comissão para engalhar fundos para a construção da maturidade do Hospital Santa Bárbara, que tinha como presidente o senhor Fred Chansen, diretor das Indústrias Bom. Foi diretor por dois mandatos, um deles de 1977 a 1983, e o outro mandato foi como suplente na década de 1960. Também fez parte do Júlio Popular e do Fórum por 20 anos. O senhor Alcinto Rocha recorda com muita alegria a União com a União pela primeira vez, passando da terceira para a segunda divisão na cidade de Araraquara, União da Azul, Fernandópolis. A União venceu esta final por 3 a 0, tendo como presidente o Casimiro Alves da Silva, a voz da vitória para os jogadores, comemoraram o título na residência do senhor Alcinto Rocha, deixando-lhe de presente uma bola autografada por todos. Uma mensagem que nos deixa é que sempre pensemos positivamente, nada que conversar negativamente, nunca olhe para a praça, sempre olhe para a sua frente. A Santa Bárbara tiene, está apresentando Canta Santa Bárbara. Está aí, gente. E assim, nós ficamos sabendo um pouquinho da vida, o nosso homenaje a hoje, o nosso amigo, o senhor Alcinto Rocha, o popular senhor, que hoje vai receber oferecidas homenagens do programa Canta Santa Bárbara por tudo o que tem feito pela cultura e pelo esporte de nossa terra. Mas, gente, amiga, vamos sem mais delongas iniciando a nossa parte musical de hoje e vamos trazendo, vamos trazendo Bruno de Cristiane, aqui mesmo em Santa Bárbara do Oeste. Bruno de Cristiane, que vamos acolhendo Bruno de Cristiane. Bruno de Cristiane, a doutora aqui em Santa Bárbara do Oeste, um bom dia para vocês aí, bom dia Bruno, bom dia Cristiane. Estamos preparados para fazer a abertura do nosso programa. Alô, Cristiane, é isso aí. Bom dia, gente, uma satisfação estar aqui com vocês novamente. Agora nós estamos com a banda Espresso Fáuque. Vamos lá para todos vocês, bom dia do Bruno. Bom dia, Cristiane. Olá do coração para todos vocês, saudade de minha terra. Vamos lá, saudade de minha terra. Adão, do Cristiane e a sua banda. De quem me adianta, em verdade, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade. De não me acompanhar, a luz com o vestido do meu coração. Lá no meu sertão, eu quero lugar. E a humanidade, quando a passará, fazer a alforada, como é que acreditar. Com satisfação, a lei voou, voltando, estrada, eu não soarando a mamãe. E a humanidade, quando a passará, fazer a alforada, como é que acredita. E a humanidade, quando a passará, fazer a alforada, como é que acredita. E a humanidade, quando a passará, fazer a alforada, como é que acredita. E a humanidade, quando a passará, fazer a alforada, como é que acredita. A gente tem alguém, diz que me quer ver, mas não me convém. Eu tenho que pensar, eu que responder, mas nessa mulher. Mas para que se lembra, que eu me envelhear. Sua vida, agora, e com decisão, alguém que se lembra. Sua vida, agora, e com decisão, alguém que se lembra. Amém. 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 de Campinas, de muitas atações realmente. E temos como homenageado hoje o nosso grande amigo, o Silvio Rocha, o popularzinho. Portanto, hoje, o nosso programa está cercado de grandes atações. Mas agora é a vez de Bruno e Cristiane Tomás. Pronto, Cristiane. Bom, antes de cantar a nossa próxima música, eu gostaria de deixar um recado aqui para a turma lá que curte a gente pra caramba, tá? Quero mandar um abraço lá para o Francine, um abraço para o Fábio e para a Patrícia. Eu gostaria também de mandar um abraço lá para o nosso coral, que era a campela São Pedro, que era a nossa senhora de Fátima. Eu quero mandar um abraço para ele, para o Marcos, para o Luciane, que estão curtindo a gente aí, tá? Mandar uma música pra eles. Vamos lá, um, dois, três. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. E as mulheres, sem a volta ter o mundo, a quem vem se quiser. Pra chegar onde eu cheguei, abri mão da paridade, e gostar o que fazer. Tem grito e força de vontade, não me arrependo do que eu fiz. Parirá tudo de todo amor, pra chegar até aqui. Sou de cantar, quando eu morro. Vamos para nós, um, dois, três, errar o passo, pés da vez. Vamos para nós, um, dois, três, errar o passo, pés da vez. Quero me produzca, grande, grita, que vai me sozinha. Vamos para nós, um, dois, três, errar o passo, pés da vez. Vamos para nós, um, dois, três, errar o passo, pés da vez. Quero me produzca, grande, quem desafina, as outras vezes. Eu vou ter essa boa ou eu, um, dois, três, errar o passo, pés da vez. Só para meus pés, o coração e o dor me dar, que vai se eu faço. Passe, te abaste, te abaste. E o braço é, tem a volta mesmo, mas tem que ver se quiserem, pra chegar onde eu cheguei. Abre mão da caridade, e gosta do que fazer, tem que ter força de vontade, não me arrependo o que eu fiz. Vai ligar tudo de novo, a senha até aqui, sorrindo a dar, vale o meu Deus. Vamos para a mão, um, dois, três, de raro, passo, pé da vez. Vamos para a mão, um, dois, três, de raro, passo, pé da vez. Quero que todos cantarão e queis a final da sua família Quero que todos cantarão e queis a final da sua família Quero que todos cantarão e queis a final da sua família Quero que todos cantarão e queis a final da sua família Quero que todos cantarão e queis a final da sua família Vamos para nós, uma vez, sem raro passo, pede a vez É a vida, tudo cantando e bem-nos afinar o seu caminho Vamos para nós, uma vez, sem raro passo, pede a vez Vamos para nós, uma vez, sem raro passo, pede a vez É a vida, tudo cantando e bem-nos afinar o seu caminho É o Canta Santa Marta, programa este que acontece hoje e todos os domingos direto do ampliado principal aqui na Avenida Ponte Castelo do Rio Mil, o interesse certo para que você venha e prescindir este programa que é do Departamento de Cultura de Santa Marta do Oeste. Hoje o nosso programa é de grandes atrações e logicamente temos você sempre, sempre com o nosso combinado muito especial. Já que a liga vai encerrar com já a nova participação de Bruno e Luciane, obteremos mais uma rosinha. É isso aí, eu preciso da próxima música, a última nossa, Minha Venê, oferecer teu coração para toda essa plateia de vida que está nos prestigiando. É isso aí. Minha Venê, Bruno e Luciane. Esse é o Felipe. E aí Ele me apa-lheu, meu pago, ela faz esse risco, os passos na escada, vejam a porta fris. Um abraço com dor de carne e lixo, sem sol, assim Vou tirar o pedaço do seu corpo E me dá prazer com o mundo, esse queijo de mar e sal, dois Em toda cama, meu mundo, só pra você Só pra você, só pra você Seus olhos verdes no espelho, brilham a paz Seu meu primeiro é um prazer, tudo isso é assim Só tenho o meu quarto, meu amor, sem vocês Me culpando na parede, na fé, amor, sem vocês Seu meu primeiro é um prazer, tudo isso é assim Seu meu primeiro é um prazer Seu meu primeiro é um prazer, tudo isso é assim Seu meu primeiro é um prazer, tudo isso é assim Em toda cama que eu pulo só da você, só da você, só da você E a doente do quarto, ela vai subir Eu surto o baixo na escala, eu vejo as portas abri Você me ama esse nome, eu sempre me amava Eu disse que o seu nome, eu escrevi, eu sempre me chamava E me amarelo, você me esquecer, eu me dizer Em toda cama que eu paro, eu entorpecer Eu entorpecer, eu entorpecer E me amarelo, eu entorpecer E me amarelo, eu entorpecer Obrigado Agradeço a todos vocês, até a próxima, o nosso carinho Muito obrigada a secretaria da Cultura, por dar essa quantidade para nós Apresentador também, muito obrigado, pela nossa apatia E também a nossa banda, muito obrigada por acompanhar a gente E todos os amigos que estão vindo a gente, quer deixar o nosso carinho e logo estaremos aí no nosso bairro, tá bom? Agradecer a todos vocês e até a próxima, o que Deus quiser. A segunda parte que ele está apresentando, Canta Santa Bárbara. Exatamente, o nosso Canta Santa Bárbara. Acontecendo hoje, todos os domingos aqui no Ordem Teatro Municipal. Eu quero dizer que, eu quero mandar um grande abraço lá para o pessoal que estão ouvindo a gente da Mila Mourinho, lá em Americana, lá o meu amigo Gerson Mourinho e toda a sua família estão ligados com a gente. Gerson, um grande abraço para vocês aí da Mila Mourinho e também a todos vocês que estão ouvindo a gente em Americana. O nosso muito obrigado pela audiência e pelo carinho que tem para o nosso programa e também para a nossa edição. Gente amiga, este é o momento sempre, sempre esperado dentro do programa Canta Santa Bárbara. É o momento onde os verdadeiros poetas de nossa terra se apresentam. Hoje, como gente, eu tenho certeza que vai cair no agrado de todos vocês. Os meus amigos lá em Grascava já estão aqui e vão caminhar para toda a nossa região metropolitana. Mas para que aconteça a apresentação do curto aqui em nosso programa, eu tenho que chamar este amigo, este irmão, de Santa Bárbara do Oeste, amigo da gente, o Edgar Neudu, que vem chegando por aqui. Edgar Neudu, Edgar Neudu, uma palha. Bom dia certo, obrigado, obrigado aos amigos presentes, aos amigos de casa. Com a graça de Deus, mais uma vez a gente estávamos para apresentar esse nosso coro. Eu quero agradecer hoje ao conhecimento geral, o nosso homenagear hoje ao nosso grande amigo, Arsinto Rossi, está aqui presente, nosso querido Zinhão. Acabou que muito fez pelo curu, não só de Santa Bárbara, mas também da nossa região de Grascava. Porque os grandes curuê de Grascava hoje começaram aqui em Santa Bárbara. E esse zinhão está aí, e o certo começou aqui, o apel começou aqui, e muitos curuê, sempre foi incentivador do nosso curu, não só em Santa Bárbara, como também dentro de Grascava. Então, nós curuê, nós cumprimentando o nosso amigo Arsinto Rossi, que é um Deus que lhe dê bastante saúde. E se for falar com o Senhor, a gente ficou tudo inteiro aqui, não é? Mas sério, antes que não me esqueça, isso aqui é seu, sabe? Essa Bíblia é sua. Eu também quero agradecer a presença aqui dos curuê, de Grascava já estão presentes, né? e eu também quero agradecer a presença aqui dos curuê, e eu também quero tomar um grande amigo que a gente esquece, que é o João Marguerinho e o Minerinho. E o Marguerinho, nosso amigo, deve ficar popular do Minerinho. Minerinho, um abraço para você. Outro abraço também é para o Minerinho do Lajardinho. E para morar, a sua filha já está aqui para o sério, não pode cobrar. Se perder a vida, só recorrer para lá. Está todo lá santo. E também alojou em Pornadrado, para o Rubinho, e para o meu vizinho, quer agradecer para mim. Ou seja, vamos agradecer sexta-feira, porque nós também é uma maravilhada por aí, não é? Exatamente, é. O meu vizinho do Lajardinho, a convidaria de pintura do Lajardinho do Lajardinho, lá no Parque do Lajardinho, lá para toda aquela avançada que recebeu tão bem aqui aqui. O nosso muito obrigado, Lajardinho. A você, o Daniel, o Daniel, o Flaviano, a cada gente que se inscreveu com o nosso para sexta-feira. O nosso abraço para a pele, nosso muito obrigado, Lajardinho. É isso aí. E vamos, além de agradecer o seu do Lajardinho, vamos agradecer o prefeito, o prefeito lá do Parque do Lajardinho também, né? É, sobre o Lajardinho. Um abraço para ele lá, ele está soltando, o Flaviano está aqui e está lá, mas aí é pouco cheio. E também, o nosso grande semelhante, o nosso grande amigo, eu vou dizer assim para evitar, porque tem muito mineiro em seta-fá, mas o mineiro lá do Tupi, é o responsável pelo Jodácio do Carneiro. Mineiro, muito obrigado pela iniciativa de você, o dono maior do seu daça-feira aqui dentro, da nossa região, certo? Minha sala, velho, eu quero falar um grande assunto, lá para a Vila Mourinho, em Americana, lá para a Lanchonete, última hora, lá estão os meus amigos, Ivo e o Mateus, e estão todos ouvindo o curto, através das outras amigas, da nossa emissora, Mateus e Ivo, e a vocês aí, na Lanchonete, última hora da Vila Mourinho, no nosso abraço, pela fé, e agradecendo. É isso aí, eu também quero tomar o lado da Camila, eu falei lá com meus amigos, Carlinhos, tudo certinho, se Deus quiser, nós chegamos lá para a Vila Mourinho, nós estamos cantando, mãe da parte, hoje, vai eu, Martinho, portuguesa, nosso amigo Zé Cristão, vai ser o nosso jovem, e vai aqui, lá também, lá com nosso amigo Javá, é, saiu ontem do hospital, mas amanhã, hoje, eu vou fazer uma decisão, então, nosso amigo Javá, ele não tem a paixão, está doente, amanhã vai ser internado novamente, porque está com uma coleção de pedras de esmeralda, então, amanhã, vai estourar a pedra dela dele, tá, acho que vai levar uns 3, 4 caminhos, no Império do Zé, oi, Javá, um abraço para você, felicidade, mas meus amigos, vamos partir para o colô, trazendo esses piraticadão, valente e no resto, bastante competente, e bastante querido, aqui em Santa Rá, também, a pé do oio, e de alegro na viola, aplaudei, a gente, a pé do abriguos, está passando lá, ele, o gaiola, com dor valente, vamos lá, primeiramente, quer arrasar um pouco, mais além, da região, e pedir permissão a mulher, de agora, e esse programa, vai para o próximo da filha, a cidade, vai para o próximo da 21, lá em 21, o vinho da parte de comunica, lá em 21, e com a dor, da uma doutrina, que nasceu todo o programa, lá em 21, um abraço, assim, e o povo. Então, é o nosso abraço lá, na 21, lá na torrinha, também, o sério que é provadíssimo, recebe, muitas telefoneas, Seda Negra, vai ter um abraço também, o nosso artigo lá em Serra Negra, que todos os programas, é gravado na Serra Negra, Rambar, Muximiri, Conchal, todas as paixões, estão ligadas aqui, no nosso programa, a grande essa nova, o qual, para nós, é uma grande satisfação, e agradecemos a audiência, porão, distante, e lá em Anambi, Sérgio, fala aí, Anambi. Exatamente, a palavra, de Cão, que hoje está lá, em Anambi, junto à frente, com a família, e a outra pergunta, em Vígues, que concluiu, o grande abraço, e 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 o grande abraço, Viva Santa Fala! Obrigado pela presença, muito obrigado pela oportunidade, obrigado. 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 Amém. 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 Eu não sou minha madeira, mas não posso ir com o meu pai cantar. Eu fiz poemas de barulhão, pequeno canto bem. E hoje, depois de você, também é cantar o canto. E eu adoro esse fogo, porque é santo é pra mim. Quando é uma noite a que eu vejo, que nunca me deixei de perder. Se você também me deixou de dar. E quando eu tô batido lá, é galeno que eu sei ter. E quando eu tô batido em palavras. E quando eu tô batido, eu por um poder estar com o meio de alegria. E carrega o ventinho, dizem, abarrantando os clientes, que surrimam essa tristeza. Abarrantando os clientes, surrimam essa tristeza. Abarrantando os clientes, surrimam essa tristeza. E o caboclo, quando presta-me, pode ter que um páscoa e um ano. Eu quero que o senhor, que um pés da igreja é nosso, mas nunca pode estar em mim. E não vai dar deus prazer. O caboclo, quando presta-me, é meu amigo que é consigo. O caboclo. O gulão. O ser muito conhecido, é meu amigo, enquanto a nossa lenda, se acha que ainda vamos assim. Quando precisa de mim, a escola está plantada na casa. E eu venho cantar e tem por uma errada na escoração. E para quem não sabe, o nosso amigo Abel Bueno, ele é irmão do já saudoso que eu serve. E como lembrou bem o nosso amigo Vizinhão, hoje, mesmo em espírito, o nosso irmão Sérgio com toda certeza está presente para passar o nosso índio roxo a cada vez da gente. E é com saudades de que nós estamos aqui recortando o grande coroê do meu Sérgio, que é o irmão Bacaueta. O Sérgio, eu queria falar a encoração mesmo desse povo aqui, o Rocha, que me ajudou a levantar lá de baixo, a sua cultura do Rio, ajudou o Sérgio, ajudou muita gente, trouxe o Bateão Rocha aqui, o Ziró, o Florento da Barra, através do nosso doutor Rocha, que saiu todas as coisas que eu vou aqui. Agora, se eu falar que eu não venho ao Sérgio, é uma coisa interessante de falar, porque eu acho que gente do irmão não morre. Não morre. Gente do irmão, ele não morre. Eu, para mim, o Sérgio do irmão, eu comecei com os outros irmãos, até agora, o Sérgio do Moreno, ele não morreu. Para mim, o Sérgio do Moreno foi viajar para a Carta, que não sei quanto tempo. E creia-se, não morreu. Quem morre, está morando lá na cidade. Então, a gente fala que quem mora é o Sérgio do Rio. Quem mora é a pessoa que não avisa de ninguém, não é essa pessoa mora. Ele mora no mundo e mora no mundo. Porque isso é a pessoa do meio para a mãe, ele tem o que fica aqui. Então, gente boa, gente que mora no Sérgio do Rio, gente que mora no Sérgio do Rio, gente que crima uma família maravilhosa. Só serviu todo mundo para agradar um pouco, para negar muita gente. Essa pessoa não mora. Quem mora? Não está fazendo um bom prazer, não é? É isso aí, Sérgio do Rio, também quero aproveitar, agradecer a presença desse grande amigo, nosso amigo Fidelcio por Rolando. É a mesma honra que a sua presença, muito obrigado. Sérgio, muito obrigado. Carinhando, nosso amigo, não esqueçam de não ter nada mais, fala o meu agradecimento. Família do meu amigo, meu amigo Zé, ele, esposa, as filhas, tudo obrigado, Zé. Apareça sempre que a satisfação é nossa. Ô, guardãozinho, mais parou, não? Mais parou? Está tudo bem. O Sr. Lima, não é isso? Isso, Sr. Lima, não é isso? Muito obrigado pela presença. E meus amigos, vamos tocar para a frente. O Sérgio, né, o Adé, está falando de morte, vamos falar de morte, vamos dar uma rola com o nosso amigo Fé Carmo e Moraes, que se terem perdido a cor para nós, eu vou ir para nós. É comer um carinho. Por que é que você vai vir lá, minha velha? Você, seu filho, caiola, aquela turma lá na chá, que eu vou secar uma rola. Então eu vou, Sérgio, estava lá, tomando cerveja e comendo carne de carne. O morado, eu ligado lá, bate a fotografeia que nós teremos, ligado por outro lado, aí eu não vi o cheiro de um bagulho, mas por que você está tirando tanta fotografeia toda aí que a gente consegue? Olha lá, pai. Daqui cinquenta anos, quando eu não vou abrir, você vai ver que o amor que vai ter essas fotografeias, eu não vou ficar ali com a fotografeia dele. Mas eu não ia olhar, eu não ia olhar. O horário, um grande abraço para você, viu? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Trazendo mais um minhas cabão, grande amigo. A pessoa que quando fala de orgulho, com medo. Meu amigo, o Luiz Valério, lá de Miascara. Fala de Miascara. Luiz Valério, acompanhado do nosso amigo, grande colega, Zé Lindo. Alô, Zé Lindo. Alô, Zé Lindo. Alô, Zé Lindo. Ele está ainda não dando-se fode, viu? Mas quando eu quero... É isso aí. É uma satisfação dele já para o nosso filho, pela sua presença que nós programamos, o Luiz Valério e o Eduardo Valério. A escrava da mão do nosso abraço. A toda vida, o nosso amigo. É eu que agradeço, moçada. Bom dia para vocês. Muita barba. Muita barba. Muita barba. Nós temos lá na barba, na hora de fazer a comunicação, tá ligado? Que satisfeito de você me comunicar certos tipos, pra você ainda não carou, viu? Então vou ver se eu faço a minha barba. É a revação, tá ligado? Se eu sou a minha barba, tô ligado? Amém. 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 Hoje se pensou a peguiça, apoiou o concorreça, que muito é muito verão Eu quero fazer o que eu vivo, amar a selha, a selha, a selha, a selha, a selha, o meu querido, que sempre tem a mão E no momento preciso, vocês não fazem a pressão Que você viva com a prefeita de saudade de Maria, Padre pela tragação Oh meu amigo, vai a minha gratidão O que a força eu precisava, ele tá de prontidão O clé não pode acabar Eu vou contar porque não Você foi pelo poder de ter o meu cor e apareceu, tem que ter motivação Meu amigo, vai eu ver, porque é grande canturão Mas eu sei muito, eu tô aqui, eu tô da explodidão Esse é um grande favorita, canta todos na missão Homem que nunca mais quer, você é, não tô no céu, a selha, 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 a selha. Prepado e 2015 Na palada na parelação Nós estamos participantes Da mesma amizão O curso backapá Nos dois pesos azer ou não Efelamente eu tô sentindo Agradeço o cidadão que tá fazendo a minha ação, eu agradeço os servos de um anel pra falar o meu campeão. E pra contar com quem é a criança e a mulher, vai ter um aperto de mãos. E pra contar com quem é a criança e a mulher, vai ter um aperto de mãos. E pra contar com quem é a criança, vai ter um aperto de mãos. Antônio Barça, Papetri, João Barça, enfim lá com o nosso amigo Benedito Amaral, que conhecia o trabalhador dos meus apóstolos, do meu pai. E a mulher é um grande fã do coro. Então, o senhor Benedito vai. Meu abraço. E Camila aí. Se Deus quiser, lá numa, duas horas vai sair. E o cabuinho caiu lá. Cabuinho, então, o que eu fui e transcutou lá. Ela apareceu aí. O, Sargento, ele vai chegar lá no caminho barato. Eu quero ir, mais ou menos, três seguintes. Por que pode sair uma nova? Mas meus amigos mandam para a barra, não vou perder tempo. Vamos fazer, grande amigo, grande arrepentista, mas o amigo a pé quando vai cantar uma barra. Amém, vai chegando! E voltando a virar as caralhas dos nossos abraços, os nossos amigos, aí, caralho, 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 caralho. Chegamos para o conceito maravilhoso e é só que é um grande, né? Foi um grande, foi um grande. Eu queria... lembrar de uma coisa aqui. Eu estou com 64, 65 anos, caralho, estou tendo uns 8 anos, eu assisti um curro, é... Mar Valência, Zé Carvalho, semelhante do Fernando Cuíco e João Torosano. É, então, isso foi lá no Exerril, tem concha, não tem concha, e aqui em Santa Dona Química, é uma coisa mais linda no piano. E a gente só via coisas bonitas. E a Verso do Lí, e a Virgélia é dessas. Então, eu lembro até o momento, que eu queria chamar o Celestino aqui, porque eu vou dar um baixo. Vem cá, Vem cá! O Celestino é o Celestino. Ele escreveu, tem como é um... 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 aí, 3... um... 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 Ajuda lá! Para o seu reino, para o seu reino… pra o seu reino, para o seu reino. é e o 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 por tudo que você faz por ser forte na verdade nossa gente não esquece dá valor a quem merece e gosta dessa cidade e terminando os bênçãos Deus, peço ao Pai o nosso Deus que lhe dê a proteção, pois é verdade o que eu digo, você não é nosso amigo, é mais que isso é nosso irmão um irmão de nossa gente que nos deixa tão contente que você não faz ideia e como sinal de abenço a você eu ofereço o aplauso desta plateia eu amei do dia mas antes que você faça por sua patata nós temos aqui também um companheiro da gente amigo de nossa terra, amigo de nossa gente e amigo também do senhor logicamente, que vai também dizer o porquê está presente trazendo o seu abraço o seu carinho a vocêzinha estou chamando e vocês vão receber com carinho o nosso prefeito municipal doutor Adilson Basso bom dia a todos bom dia a todos os ouvintes da Santa Bárbara e da EFM hoje tem um ambiente especial um amigo muito especial mesmo a parte da abertura da Feira das Nações hoje da Santa Bárbara jantar com os dias às 16 horas que é muito importante a festa maior do nosso município e falando em festa nada mais do nosso natiado ele simboliza muito isso do nosso município então sim da rocha do sinhão eu 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 desde 1981 também desde essa época eu sou responsável pelo departamento médico do tema do Parvalismo e ali eu vou acompanhar mais próximos já aí já ficaram nas países já definitivamente em Santa Bárbara do Oeste que é o Parvalismo que sou nasci de 48 mas já estava há 10 anos longe em Santa Bárbara atrás dos escudos eu voltei em 79 e foi tentado de uma vida fazer parte da diretoria dentro do Oeste para lá fazer muito conviver mais com o amigo sinhão e testemunhar tudo aquilo que ele representa dentro do Oeste especificamente na linha social do Oeste do Oeste e o outro foi dado a relação para a construção da igreja do aparecimento se eu já não consegui acompanhar mas ao longo desses terceiros anos ali foi muito ver realmente que o sinhão às vezes carregava o piano sozinho e quando eu sucedi a presidência da barbareza nós fizemos uma reunião com toda a eleitoria a reunião para passar realmente o carro isso já vindo em 1991 para ele ter subido em 1992 então aí tem sentido a frase de toda aquela eleitoria estava tendo três pessoas o sinhão era uma delas que estava naquele momento já carregando o público praticamente sozinho nós assumimos o sinhão que continuou contribuir como colaborador do programa que é o garbarista porque não precisa ficar diretor nada que não é o interno diretor social do programa que é o garbarista e hoje continua lá com os pares que animam tantas nossas sextas-feiras desde o sábado que às vezes até mesmo comigo então nada mais justo do que celebrar uma pequena homenagem desse programa eu gostei de falar muito do nosso aliado aqui mas eu gostaria de ficar aqui falando do sinhão por horas e horas a vida porque ele teria um motivo para fazer isso mas ele sabe que são as palavras assim o gesto de dia a dia que dá esse reconhecimento mas nós não poderíamos deixar de passar o problema assim por tudo aquilo que se representa por santa barba do oeste representa o problema agrícola barba que tudo aquilo que se fez a gente quer que você receba esse troféu pequeno mas com uma frase eu acho que vai para mim toda a projetória que ele representa alguma coisa da cultura da nossa terra nossa terra que é que é que é que é que é a natureza é que é que é que é que é que é que é Aplausos 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 Diz O O O O meu amigo, do meu grande suprim, do meu amigo, do meu grande amigo, do meu Zé conhecido do Norte, conhecido do Guilherme, quando ela disse que tinha podido dar um lugar com ela. Então, esse troféu que eu recebi aqui hoje, essa homenagem da mão do Tio Rodrigo Municipal, eu quero também, assim, distribuir essa homenagem a todos os meus amigos que, como sempre eu gostei, se eu, Santa Bárbara não é, se eu tiver um inimigo que eu não conheço. Então, um bom aplaudimento que é? E assim, nossos amigos de Hão, recebendo as notas homenagens, e desejando de coração, de Hão, que você continue sendo o principal ato da Santa Bárbara, que eu tenho certeza de toda Santa Bárbara, que eu acho que é de Vila, e que é bem. Tá bom? Deus lhe condeja. Muito obrigado. Que Deus atua junto a todos. Quero festivar as três maneiras que foram servidas aqui para a Benizana, para essa homenagem. Quero agradecer aqui também à Secretaria de Cultura, que eu dando apoio às avelhas do da Santa Bárbara. Eu sou parecido lá no Secretário da Santa Bárbara. Eu sou parecido lá no Secretário da Santa Santa Bárbara. E... E, Mário, muito obrigado. Que Deus ajude você. E um bom almoço para todos. Que Deus te engano. Que Deus te engano. E assim, gente, nós vamos colocando um bom almoço ao final. E mais palvisão para o nosso Santa Bárbara, prometendo voltar amanhã às cinco horas, ou melhor dizendo às quatro horas, com mais um som da biola, e aqui com mais um canto da Santa Bárbara. Bom dia para todos vocês, e que Deus esteja presente na vida de todos os meus amigos de Santa Bárbara. A Santa Bárbara que ele apresentou a Santa Bárbara, bem-vindo. A Santa Bárbara que ele apresentou a Santa Bárbara. A Santa Bárbara que ele apresentou a Santa Bárbara.